Oh, minha mãe, minha mãe, oh, minha mãe, minha amada, quem tem, mas tem, tem tudo, quem tem, bem, não tem nada. Nós somos do Alentejo, da freguesia de pia, temos como o Padroeira, Senhora Santa Luzia. Fica o sul da barca esquerda, extremando com a fronteira, Senhora Santa Luzia, e essa nossa Padroeira. Ora bem, vamos, apesar do Sr. Manuel Coelho ter aqui cortado as voltas, mas de qualquer forma vamos...